Olá pessoal, boa tarde, eu sou Edson do canal Receitas Aqui e é isso mesmo que vocês viram a minha introdução feijão feijão preto feijoada quem não ama feijoada eu mesmo amo já tô ansioso para ficar pronta para comer um feijãozinho com aquela saladinha com aquele molho lambão que delícia né quem não ama o feijão e aqui no canal receitas aqui demorou mas ela veio então pessoal se eu fosse você não sairia daí e ficava para curtir essa receita que está incrível ó então vamos logo para receita e para começar aqui eu tenho os temperos né o coentro pimentão cebola e hortelã grosso e também eu tenho aqui uma cabeça inteira de alho e mais uma colher de cominho uma colher de sopa eu vou amassar esse cominho com esse alho até virar uma pasta né com ele eu vou temperar a carne toda a carne fazer aquele refogado prontinho e aqui eu tenho a carne né eu tenho essa carne de osso aqui de panela que estava maravilhoso preço estava incrível ó ó botei uns pedaços tem osso e aqui também eu tenho a 100 ó a 100 e aqui eu vou colocar o tempero e vamos refogar essa carne né vai ficar maravilhosa adicionou e agora é só misturar pessoal é o feijão preto a feijoada preta sem segredo e você vai ver o quão simples é fazer um feijão preto qualquer feijão pronto já misturei a carne agora na panela de pressão um pouco de óleo e eu vou adicionar toda a carne aqui né para refogar pessoal aqui eu tenho a parte salgada né tem o pé de porco e espinhaço né já refoguei já refoguei duas vezes devem ter duas vezes para tirar todo o sal né senão a feijoada vai para o brejo duas vezes para tirar o sal e aqui né fogo ligado nós vamos refogar vou colocar uma folhazinha de louro para dar um gosto a mais e agora eu vou colocar aqui a carne de sertão charque prontinho calabrila vou deixar para depois olha só quantidade de carne né é assim mesmo pessoal a feijoada sem miséria né bem farta prontinho colocou a água e agora nós vamos tampar a panela de pressão e vamos levar para o fogo por uns 25 minutos e aqui eu tenho um quilo de feijão preto ele já foi já ficou de moio da noite para o dia e agora eu vou cozinhar ele a parte né eu quero adiantar o processo né quero almoçar na hora certa olha coloquei aqui na panela folha de louro lembrando pessoal quando coloquei uma pitada de sal a parte nesse feijão né porque tem muitas carnes salgadas e eu não quero deixar esse feijão salgado coloquei aqui um pedaço de bacon de sertão tá a princípio esse feijão aqui que vai ser cozinhado a parte tem um gostinho aí você coloca água até cobrir o feijão panela de pressão uns 10 minutos e você abre para ver as duas panelas no fogo e agora é só alegria feijão feijão na pressão e as carnes também e agora eu vou cuidar do tempero né tempero que dá aquele sabor especial na nossa feijoada né eu vou colocar ele aqui no mix e vou processar ele por um minuto não mais do que isso para que ele se incorpore ali né na carne no feijão e de um sabor especial um minuto somente e aí pessoal de onde é que você está assistindo você gosta de feijoada se gosta deixa até o seu like olha só que tempero maravilhoso pessoal ó só que se misturando ali que já tá gostoso vai deixar essa feijoada top e a carne já está pronta ficou por 25 30 minutos no fogo e aqui já está pronta todas estão cozidas só vou observar um pouco sal e agora vamos ver feijão o feijão também eu deixei uns 10 minutos olha já está pronto ó cheiro aqui está maravilhoso lembrando que eu não coloquei nada de sal porque na panela de pressão na outra panela de pressão tem pé de porco tem carne de sertão e tem osso salgado né ainda tem essa calabresa que eu tô colocando aqui é por qual feijão não ficar muito para não ficar salgado né pronto feijão pronto e agora vamos misturar as carnes aqui dentro do feijão né e dá uma cozida e colocar o tempero o cheiro aqui pessoal já está incrível e aí o que é que vocês estão achando vocês gostam de feijoada essa daqui pessoal eu resolvi fazer na hora colocar um pouco da água do tempo do cozimento da carne e agora entrou com o tempero e agora pessoal é só dar uma cozida aqui de uns cinco minutos seis sete minutos e vai estar pronto o nosso feijão a nossa feijoada preta é e olha só que delícia né já vai curtindo aí já vai deixando seu like compartilhando porque esse vídeo está incrível né primeira vez fazendo a feijoada no canal e eu quero né quero ver o a opinião de vocês olha só e aqui pessoal o feijão já está pronto já está pronto e agora vamos ver como é que ficou essa feijoada né aparência linda olha só que feijoada mais linda olha só pessoal que visual bacana o cheiro aqui o aroma aqui está maravilhoso olha só tudo que eu gosto né você gosta de comer como com farinha com pimenta com salada eu gosto com tudo isso com tudo isso olha só que maravilha só provando para dizer como é que tá né só provando eu sou suspeito de falar mas tá deliciosa pessoal deliciosa feita agora e nem parece né o sabor aqui está bastante apurado pessoal não se esqueça de deixar seu joinha o seu like e compartilhar chegou agora não é inscrito se inscreva também no canal esse canal tem muitas receitas boas fáceis e prática para vocês olha só que delícia né e eu vou saborear daqui você vão ficar com desejo daí olha só façam e me digam e aí pessoal conta aí o que é que vocês acharam dessa feijoada na verdade ela ficou deliciosa já comi estou com meu bucho aqui cheio e comer mais tarde porque está deliciosa né minha esposa comeu amor falou que depois vai comer também pessoal se vocês gostaram eu te peço deixa seu joinha compartilhe e comentem comentem o que vocês acharam dessa feijoada esse foi o vídeo de hoje feijoada deliciosa do canal Edson receitas aqui muito obrigado fica na paz Jesus Cristo e até o próximo vídeo fui